Uma das questões mais importantes da teologia cristã é a ideia da salvação, a soteriologia. E, aliás, para quem é membro do meu canal, tem duas aulas especiais sobre soteriologia que está disponível apenas para quem é membro. E se você pagar só R$ 7,99 por mês, você vai ter acesso a essas aulas, ao curso de Amarteologia, ao curso de Eclesiologia que está começando e a muitos outros conteúdos e benefícios exclusivos para os membros desse canal. Mas você certamente já se preocupou pessoalmente e também já se preocupou como professor, como aluno, como alguém que reflete sobre a teologia, sobre a Bíblia, sobre as questões da espiritualidade, do cristianismo, sobre a salvação. Eu me lembro que, logo assim, quando eu comecei a caminhada cristã na igreja que eu frequentava, se falava muito sobre ter a certeza da salvação, se as pessoas tinham a convicção de que eram salvos, de que se as pessoas tinham convicção, a consciência da salvação, e isso tem muito a ver com a teologia de John Wesley, que viveu no século XVIII, na Inglaterra, que teve uma experiência pessoal, uma experiência do coração abrasado, e ele testemunhava que aquela experiência do coração abrasado deu a ele a certeza, a convicção pessoal de que ele era salvo por Jesus Cristo. E essa experiência foi se tornando muito popular, muito comum e muito valorizada, principalmente nos movimentos de tendência pentecostal, nos movimentos de tendência metodistas e nos movimentos de tendência evangélicos, num sentido mais amplo do termo. E é uma experiência muito válida, muito importante, muito interessante, de que as pessoas busquem a experiência que testifiquem em si a certeza da salvação. Embora a gente não precisa sentir algo diferente, não precisa sentir um calor, um arrepio, para ter a convicção de que Deus é com a gente, porque Jesus garantiu isso no texto sagrado, e porque o seu Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos e filhas de Deus. Mas é uma experiência válida que não deve ser descartada de maneira nenhuma. Agora, quando nós falamos sobre salvação, é muito comum que as pessoas se perguntem quem é que vai ser salvo, quem é que vai ser salva. E também é triste, mas a consequência disso é que muitas pessoas perguntam o contrário. Quem é que não vai ser salvo? Quem é que vai para o inferno? Quem é que será condenado e condenada? Quer saber quem é que vai para o inferno? Assiste esse vídeo até o final. Mas você tem que assistir até o final mesmo, de modo atento, de modo reflexivo, porque essa é uma das maiores presunções e arrogâncias que o ser humano é capaz de cometer. Querer dizer quem é que vai para o inferno. Ao longo da caminhada cristã, eu já ouvi pessoas dizendo que mais pessoas vão para o inferno do que serão salvas. Eu já ouvi pessoas dizendo vários tipos de pessoas que vão para o inferno. Quem faz isso vai para o inferno. Quem faz aquilo vai para o inferno. Quem pensa assim vai para o inferno. Quem não faz isso vai para o inferno. Quem é dessa maneira vai para o inferno. E as pessoas passam a querer agir como se fossem deuses. E não se esqueça que a primeira das tentações para o ser humano foi que ele se tornasse igual a Deus. Foi a tentação lá do Éden, dele querer ser igual a Deus. E toda vez que alguém diz quem vai ser salvo e principalmente quem vai ser condenado, essa pessoa está caindo na tentação diabólica de querer ser como Deus. Porque a salvação só pertence a Deus. A salvação só pertence a Jesus Cristo. E ele não deu procuração para ninguém dizer em seu nome quem será salvo e menos ainda quem não será salvo. Muitas pessoas enchem a boca e dizem com prazer quem vai para o inferno, quem vai se perder, quem não vai ser salvo. Como se essa fosse a vontade de Deus. E o texto bíblico diz com clareza que o desejo de Deus é que todos e todas sejam salvos e salvas. Jesus diz que veio à Terra não para condenar a humanidade, mas para salvá-la. Deus em Jesus é uma informação muito importante, porque a revelação de Deus na pessoa de Jesus é um gesto profundo do amor, da amizade, do perdão de Deus para com o ser humano. A manifestação de Deus em Jesus não é um ato de condenação, é um ato de salvação, de libertação, de perdão. E o desejo de Deus é dar acesso ao seu coração para todos e todas, sem quaisquer exceções. Deus não faz acepção de pessoas. E a única maneira de nós não desfrutarmos da sua graça e do seu coração é se nós conscientemente rejeitarmos isso. Porque a Bíblia diz que é pela graça que somos salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus. E Deus só espera de nós uma resposta de fé, uma resposta de confiança na sua graça. Para sermos salvos, nós não temos uma lista do que pode e do que não pode ser feito. Nós não temos que seguir uma lista de condicionamentos morais. Nós não temos que seguir uma lista daquilo que deve ser evitado e daquilo que deve ser praticado. para sermos salvos, nós não dependemos da mediação de nenhuma instituição religiosa, de nenhuma mediação de seres humanos, sejam eles quem for. Porque a salvação é fruto exclusivo da graça de Jesus, é fruto da sua bondade, é um favor imerecido, porque nem eu, nem qualquer outra pessoa merece. Portanto, não está em nós a resposta para a salvação, a resposta só pode ser encontrada na graça, no favor imerecido, na generosidade de Jesus. E a mesma graça que me salva, que te salva, é a mesma graça que está disponível para todas aquelas pessoas que a instituição religiosa considera como perdidos, como pecadores, como pessoas que vão para o inferno. Porque tanto eles quanto nós somos dependentes da mesma graça de Jesus, graça a essa que não depende do nosso mérito, e graça a essa que não faz acepção de pessoas. Portanto, quando qualquer pessoa quiser dizer quem é que vai para o inferno, não dê ouvidos, porque só Jesus pode falar quem vai ser salvo, porque a salvação só pertence a ele e não pertence a nenhum outro ser humano e ninguém pode dizer quem será salvo, quem não será salvo. Essa é uma prerrogativa que não está à disposição de qualquer ser humano. Não se esqueça, pela graça somos salvos por meio da fé e isso não vem de nós, é dom, é presente, gratuito de Deus. Ignore as palavras de quem tem o desejo de falar quem vai para o inferno, quem vai ser condenado. O desejo de Deus não é condenar ninguém. O inferno não foi feito para o ser humano. O propósito de Deus não é excludente, é um propósito inclusivo de incluir todos os seres humanos e mais do que isso de incluir toda a criação na sua bondade, no seu favor, na sua graça, na sua salvação. Porque Deus amou o mundo, não só o ser humano, mas o mundo todo criado por ele, de tal modo que deu o que ofereceu o seu filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a salvação está à disposição de todos por meio da graça de Jesus. E essa história de que vai ter mais gente condenada do que salva, isso é conversa de religioso que não tem nenhuma intimidade com o evangelho e com a pessoa de Jesus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Um grande abraço a todos e todas e até o próximo vídeo do nosso canal. do nosso canal. do nosso canal.